É, galerinha, olha o DAF, olha que painel, painelzinho chique, vai vendo, a cama, olha o tamanho da cama, amigão, olha o tamanho da cama do DAF, parceiro do céu, rapaz do céu, tem uma luz aqui, olha que chique, para você acender, para você ler um livro, rapaz, essa cama é enorme, essa cama aqui, cabe o Silas e o Juninho junto nessa cama aqui, novo DAF, o 105, 460, amigão, você fica de pé aqui, olha, estou pulando o sapato, agora que eu tirei para deitar na cama, olha, estou de pé, dentro do DAF, Olha, se eu tivesse chifre, já ia bater aqui, mas como eu não tenho, tem alguns motoristas aí que tem chifre, vai ter que andar assim, mas como eu não tenho chifre, eu consigo ficar de pé certinho aqui dentro do DAF, olha aí, maleiro, olha o tamanho do maleiro, Esse, olha lá, outro maleiro aqui, ó, novo DAF, rapaz, o bicho é confortável, hein, criança é confortável, meu milhão, novo DAF, puta, olha o maneco dele aqui, ó, o manequinho dele é aqui, ó, é, peraí, tomar um café aqui, Hum, chique, 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 aí, ó, bicho é bonito, hein, ó, a cor da criança, meu, ó, aí, ó, azul, isso aqui está parecendo um azul da Scania, porque a mecânica é similar à Scania, né, aí, ó, 105, 460, que máquina, cara, migão do céu, o DAF veio pra arrebentar mesmo, hein, ó, a cara da criança, ó, que coisa linda, meu, que azul espetacular, show de bola, galerinha, ó, o pessoal está falando bem do DAF, hein, o pessoal está falando que o DAF aí veio pra, veio pra deixar muita, muita, muita marca aí, porque eu olhei em pé, hein, Olha que chique, cara, olha aí, chique, show de bola, dá uma fitada de parabéns aí pelo, pela marca dela aí, ó, beleza, galera, abraço a todos aí, tamo junto aí, valeu? E aí E aí